A Câmara da Câmara A Câmara da Câmara Boa tarde. É do talão? Não, não é preciso. É uma câmara? É, sim senhora. Anda a inventar, né? A acelerar, não é? Não. Nunca se sabe o que é que pode acontecer. É, não é? Assim há sempre uma prova. Olha, você não tem nada de burro, não. Não. Olha, um bom viado. Obrigado, boa tarde.